Durante a semana fomos até a área do Guamá, onde policiais realizavam uma operação. Veja a matéria. Acabamos de receber uma informação aqui que a polícia militar, mais precisamente policiais da Rotam, teriam prendido três homens e eles seriam de alta periculosidade. Segundo a informação que nos foi passada, dois deles seriam faragidos e o terceiro, o homicida. E que a polícia ainda continua na caça de um quarto elemento, que falha a parte do bando. Vamos acompanhar aqui, vamos chegar até a área do Guamá, onde o fato está acontecendo. Nós estamos chegando já aqui na Zé Bonifácio. Segundo informações da polícia, a ação já estaria acontecendo na Paulo Cícero. E a Paulo Cícero é exatamente uma rua, logo após aqui, passando o mercado municipal. Chegamos aqui na Paulo Cícero, aqui está a viatura 2411 da Rotam, das novas viaturas. Aqui estão os policiais, não sabemos ainda do que se trata, quem são as pessoas que estariam detidas aqui. Encontramos com um astro todo peliculado e ainda fizemos uma abordagem, encontramos esses dois cidadãos aqui. E a gente está tentando checar a situação deles aqui, já apareceu um alvará de soltura aí. O susto aqui tem passagem pela polícia, 155, 157, está com um alvará de soltura. Vamos conduzi-lo até a seccional do Guamá, para que seja feita a averiguação da vida do mesmo. Logo após, vamos constatar a vida pregressa do Beckenbauer, conhecido na área do Guamá. Não me encontro devendo nada para a justiça, eles fizeram aqui a abordagem aqui, tomo aqui agora para ver no que vai dar. Você está com o posto dos seus documentos? Não, não estou com o meu documento no momento. Está indo lá assinar o tal do livrão? Com certeza. Está devendo alguma coisa para a justiça? Nada, nada. A justiça aqui está me devendo ainda. Cumpriu a pena maior do que devia? É verdade, é. Tem crédito na casa? É. Alguns acusados, pessoas procuradas pela polícia, estariam na viatura da Rotam. E agora nós vamos... Eles levam até lá, quem são os dois? O Elênio e o Nani. O Nani, né? O Nani. O Elênio está todo tatuado, ele fez vários homicídios aqui na... Vamos até lá, vamos até lá, porque... Inclusive, baleou um policial. Esse tem vários homicídios na área, inclusive, segundo informe, baleou um policial, um policial militar. Cumpriu a pena aonde? Foi em quatro, em Parituba. Tá, passasse quanto tempo lá? Passei uns oito meses, nove meses, por aí. Esse aqui é o Nani, elemento também de alta periculosidade aqui. Várias passagens, homicídios. Você foi preso antes? Já. Já. Está se devendo alguma coisa para a justiça? Não. Está assinando um livro, alguma coisa? Estou. Está com o Alvará? Estou. Quanto tempo está nas ruas? Um ano e pouco. Não foi a pena que tu cumpriu? Dois anos. Foi encontrado este revólver calibre 38, no momento da captura dos dois. Segundo aqui, a família do Cachaça chegou aqui aos prantos, informando que acabou de ser esfaqueado aí o Cachaça, o que semana passada matou o Standilau, homicida, homicida também, elemento perigoso também, conhecido já no mundo do crime. Esse é o resultado da polícia nas ruas. Logicamente que a criminalidade vai ter que baixar custe o que custar. Basta que a polícia realmente permaneça nas ruas combatendo a violência. Agora você viu que antes de acabar a matéria aí com esses quatro, na realidade, com os dois, um que tem crédito na justiça, não sei como é que vão fazer, vão dar um cheque pra ele, não sei, mas tem crédito na justiça, os outros dois ali que estão devendo estavam com uma arma. No meio, o policial fala que tem uma história do mortadela, qual é o outro? Cachaça, mortadela, aí depois vai aparecer o mosca. Tudo isso, essas compras, nós vamos fazer depois na mercearia, antigamente era mercearia, né? Que tinha cachaça, mortadela, mosca, tudo isso você vai ver daqui a pouquinho. Logo após os comerciais. Pode me terem a cara! Eu me tero com uma cara que eu vou fazer! E é um instante só. Eu volto já.